Falando sobre a boa safra, a empresa subiu 46% no primeiro dia de negociação. Você acha que isso reflete aí boas condições ligadas, as empresas ligadas ao setor de agro, as commodities agrícolas ainda vão ter bons resultados aí, você acha que ao longo do ano? Olha, Paula, falando do setor, assim, a gente vê, de fato, um movimento muito forte, né? Querendo ou não, há até uma propaganda famosa que fala que o agro é tech, agro é pop, enfim. Aqui no Brasil, o nosso diferencial é o nosso agronegócio, né? O que nós somos fortes, o que a gente entrega, o que o mundo olha para o Brasil e enxerga de necessidade, está mantendo seus laços comerciais, é devido ao nosso agronegócio, que de fato é fundamental, principalmente para mercados asiáticos, né? Então, querendo ou não, a gente acompanhou algumas outras companhias ao longo desse ano também tendo uma performance sólida, né? Brasil Agro também, Bolsa, ao longo do último mês subiu, se não me engano, seus 40%, a gente teve a SLC também ao longo desse ano tendo uma performance muito sólida. Claro que são modelos de negócios diferentes, né? Mas todas ligadas ao agro. E aí a gente entra também, né? Que a gente conversou ao longo das últimas vezes que eu vim aqui, sobre os frigoríficos, que também, querendo ou não, se beneficiam muito desse cenário, né? Então, em linhas gerais, quando a gente tem um câmbio depreciado, voltou bastante recentemente, mas a gente ainda está falando de um dólar ali a 5,30, né? Os produtos, quando vão ao mercado internacional, o produto brasileiro fica barato, né? Então, é natural que haja uma valorização grande desse tipo de empresa. E a Boa Safra aproveitou exatamente esse momento, né? E, pelo visto, investidores gostaram bastante do case, né? Pelo menos falando desse primeiro dia de negociação. Não dá para afirmar em linhas gerais, mas é a sinalização que a gente tem com a valorização dessa magnitude.